Aconteceu mais um Monday Night Raw e os principais resultados desse show você confere aqui. O show foi aberto com o gerente-geral Kurt Angle, que iria escolher o desafiante ao título intercontinental de Roman Reigns naquela noite. Só que logo na sequência ele foi interrompido por seu filho Jason Jordan, que implorou por uma chance pelo cinturão. Roman Reigns interrompeu os dois e disse para Jason Jordan que não queria lhe dar uma chance, pois ele gostaria de enfrentar Samoa Joe. Na sequência, Samoa Joe apareceu na rampa da arena e disse que aceitava o desafio de Roman Reigns. Só que Jason Jordan atacou Roman Reigns pelas costas e isso fez com que o cachorrão se irritasse e dissesse que lhe daria um combate naquele momento. O combate na sequência aconteceu e foi um grande combate, onde no final Roman Reigns conseguiu sair com a vitória e seguir como campeão. Samoa Joe resolveu ir ao ringue após o fim da luta, aproveitando que Roman Reigns estava cansado para lhe atacar. Mas Jason Jordan volta ao ringue, ataca Samoa Joe e salva a vida de Roman Reigns. Porém, na sequência, Roman Reigns ao invés de agradecer, aplica um Superman Punch em Jason Jordan. Ainda nesse Manly Night Raw, nós tivemos um combate feminino de Sasha Banks contra Paige. E após um grande equilíbrio, no final, Sasha Banks acabou se distraindo com o grupo do Absolution e com isso Paige aproveitou e venceu o combate. E no evento principal do show, tivemos o título de Tags em jogo, com Cesar e Sheamus contra Seth Rollins e Dean Ambrose. O combate estava indo muito bem, até que Sheamus, que não era o da vez, invadiu o ringue por tempo demais e o juiz causou desqualificação. O gerente-geral Kurt Angle foi à arena e disse que a luta seria reiniciada sem desqualificação. Nisso, Samoa Joe foi ao ringue e começou a atacar Dean Ambrose e Seth Rollins. O campeão intercontinental, Roman Reigns, aparece para atacar Samoa Joe, Cesaro e Sheamus. Mas ele esqueceu de olhar para o ringue e lá dentro, Sheamus aproveitou para fazer um Brokeek em Dean Ambrose e Cesar e Sheamus seguem como campeões de tag. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de acessar as minhas redes sociais, de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um abraço, até a próxima e fui!